Todas as raças podem morder porque é a brincadeira deles. Mas tem raças que mordem mais? Tem, sem dúvida nenhuma. E eu vou explicar isso pra dar algumas dicas de como lidar com esse problema que pode continuar depois de adulto. Normalmente, em vários casos, esse comportamento pode ir sumindo sozinho, tá? Mas em alguns casos ele continua. Em algumas raças, tende a continuar por mais tempo. Quais são as raças que acontece isso, que vai por mais tempo? Vamos lá. O que vocês acham? As raças que a gente selecionou pra gostarem de ter coisas na boca. Tem raças que o ser humano selecionou através de diversas gerações cães que gostavam de ter coisas na boca. Pra que o ser humano fez isso? O ser humano de antigamente gostava de ser mordido pelos filhotes, né? Ou pelos cães adultos? Não, não foi por isso. Os cães foram selecionados pra gostar de ter coisas na boca, pra ficar mais fácil de treinar os retrievers, que são os cães que buscam coisas pra gente. A seleção artificial feita pelo homem, ela pegou vários dos comportamentos do cão e começou a selecionar. Então, hoje a gente tem cães que gostam muito de ter coisas na boca. E muitos desses cães, quando não tem coisas na boca, eles vão dar um jeito de colocar alguma coisa na boca, que muitas vezes é a nossa mão, nosso pé, nossa perna, tá? Você pode redirecionar esse comportamento. Pra quê? Pra um brinquedo, pra um bichinho de pelúcia, pra uma bolinha. E aí, né, isso funciona muito bem pros labradores e goldens. O que que eu vou fazer? Quando ele tiver com uma bolinha na boca, em vez de eu, ai, sai com essa bolinha toda babada, né, eu vou falar muito bem e tal, aí. E aí, ele vai poder satisfazer a vontade de ter alguma coisa na boca com uma bolinha, né? Isso já ajuda bastante. E eu uso em casa com o Bartô, principalmente por causa do latido. Quando eles estão com uma coisa na boca, o latido não fica tão alto, né? Então, é um jeito deles extravasarem a ansiedade na bolinha ou no bichinho de pelúcia. Tem alguns cachorros que vão sacudir e tal. E são comportamentos que não vão, vamos dizer, nos machucar ou nos deixar tão babado.